A gente está aqui no Stuart Cove, a gente acabou de mergulhar com os 45 tubarões e o meu amor, foram dois mergulhos de mais ou menos meia hora cada, e daqui a pouco a gente vai comprar o DVD aí pra mostrar pra vocês como é que foi essa aventura. Música 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 Música